Fala meninos e meninas, Diego Mafra aqui, mais um videozinho pra vocês, na verdade é o primeiro do ano e eu acho que o último vídeo do canal faz muito tempo que a gente não apareceu aqui Bah, dei uma descontraída, dei uma relaxada, cabeça deu uma pirada depois do mundial mas agora a gente voltou e espero que a gente volte ao menos uns dois vídeos por mês aí a gente aparece aqui de volta Mas eu quero compartilhar com vocês uma informação muito da hora e esse vídeo é muito especial porque eu fui convidado pra andar em Interlagos Sério, eu fui convidado pra participar de um programa race show da Band em Interlagos e eu tô feliz demais E agora, preparativo de tudo, tô indo buscar a moto, acabei de sair aqui do parque, do show Tô indo buscar a motoca agora, tô carregada já, colocar a carretinha aqui e partiu 9 horas de viagem tá estimado, 588 km, eu vou trazer vocês comigo junto aí com os perrengues da viagem A gente espera que não tenha perrengue nenhum, né? Mas vamos lá, vamos ver o que que acontece Partiu galera, bora, peijosão, tanque cheio Chegou a doer, hein, na verdade, chegou a doer Chegou a doer, quem vai junto com nós? Chapo Moto Peças Motu E a Pneu Stores Que o bonezinho não tá aqui, tá lá em casa, vou lá buscar Partiu gente, partiu, partiu, partiu Então rapaziada, viemos buscar Aqui ó Cava carregadinha XTZ carregada E a gente vai partir, mano São 688 km Botamos aqui a capinha da Pneu Store Esperamos que ela não voe Carregadinha, motoca Aqui a gente prende Mostrar pra vocês Eu prendo aqui na frente, ó A XTZ também Galera, tem gente que não gosta Mas assim não judeia da suspensão Cava também Nunca mais precisou estourar Trocar retentor E aqui só uma pra ela não soltar, né? Tirou umas chaves Peijosão carregado Bora buscar a mala E partiu Então é isso aí rapaziada As malas na mão Tamo prontinho Só seguir viagem agora Que papai abençoe a nossa trajetória E... Eu vou avisando vocês A cada pneu furado E... Bate na madeira Que isso não vai acontecer Eu vou avisando vocês Eu vou avisando vocês Eu vou avisando vocês Eu vou avisando vocês Outro Ê rapaz, agora o Fih vai chorar de novo MOTOCA TAM AEI, TAM VIVA, RAPAGEA Bora, não precisa de intervalos Vai chegar lá, não vai chegar lá É, vai no pai Vai no pai Vai pro só mais umas duas horas Vai, não precisa de intervalos 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 Chegamos, rapaziada Manos Foi longa a viagem Chegamos em Interlagos Eu não sei nem mais o que falar, o vídeo termina por aqui E acompanha o próximo vídeo Que vai ser muito sobre O que é esse momento De estar aqui em Interlagos E a gente vai andar na reta principal A convite do programa Raceshow E é isso aí, mano E aí E aí Tchau, tchau.